Este evento hoje é em homenagem ao dia do trabalhador, que é amanhã, hoje 30, amanhã, 1º de maio. E nós estamos aqui, a Secretaria de Esportes, a parceria com outras secretarias, trazendo para o trabalhador, para a naipano, para as pessoas, que o evento é aberto, o esporte, futsal e todo mundo. Qualquer pessoa pode participar desse evento? Qualquer pessoa, os times são formados na hora, de uma forma bem lúdica. O evento está sendo o dia todo, hoje, e só hoje mesmo. Agora, com relação a esse tipo de evento, a Secretaria de Esportes está com o projeto para levar para os pais. Um domingo de lazer, de esporte, é baixo, e a gente leva o material esportivo, o material humano, e o material esportivo a gente deixa no bairro, para que os jovens possam praticar o esporte, tendo material. Hoje, pode-se dizer que é o pontapé inicial, é o início do projeto, já faz parte. A gente está passando o dia aqui, o sábado, mas, nós ainda vamos reunir na Secretaria, para ver se a gente faz no sábado, no domingo, mas, que nós vamos levar isso adiante. Agora, em agosto, tem os jogos instalados, também. Foi eu. Ah, evento grande. Tá, que mais tempo ficou, a bola tem aí, dá pra... Não, passou um aqui, que eu vi só a ver a sombra da taxa. Aí, né, professor, que... Professor, que... Professor, que está com o professor, que é de Rafael, também. Bom, professor... É o melhor... O professor, que é de mim, é de mim, é de mim. Tchau, tchau.